Música Dino, a frota brasileira de motocicletas hoje tem 31 milhões de unidades. Isso mesmo, 31 milhões de motos circulando. São motos de várias marcas, estilos, cilindrada, potência. E sabe o que elas têm em comum? Elas se equilibram em uma área de contato que é menor que esse cartão de crédito aqui. Música Esse exército motorizado é dividido em várias categorias. Scooter, trail, custom, naked, esportiva, touring e streets. Todas essas motos são usadas como ferramenta de trabalho, mobilidade urbana e até por hobby. Mas você sabe o que todas essas motos têm em comum? Elas precisam de pneus para se deslocarem. E o Momento Moto vai mostrar agora a hora certa de trocar o pneu da sua moto. Música Raul, mas qual é a hora certa de trocar o pneu da moto? O importante para fazer a troca do pneu é quando o consumidor enxerga o seu pneu, o desgaste do pneu chegando no TWI, que é exatamente uma demarcação que existe no pneu, que é muito fácil de verificar, tem uma setinha. E seria, vamos dizer assim, um sobressalto que tem na carcaça do pneu. Quando atinge esse sobressalto, essa marcação, aí o cliente tem que trocar o pneu, porque ele está chegando no seu limite de aderência, de qualidade de carcaça, de vida útil em si. A combinação de pneu careca e piso molhado pode levar ao piloto a uma queda e também a alguns machucados. Bom, se você for parado numa blitz, você pode ser autuado, receber uma multa e ter a moto apreendida. Então, confira algumas dicas para você aumentar a vida útil do pneu da sua moto. Raul, a galera está na rua e está fazendo entrega, está viajando, está curtindo, seja no street, seja no motocross. Qual é a dica que você dá para esse consumidor tentar dar uma vida útil maior para o pneu da moto? É, o mais importante na questão de vida útil é a calibragem. Então, o que a gente recomenda é sempre calibrar semanalmente o pneu. As pessoas, às vezes, esquecem desse detalhe e acham que o pneu está em ordem, simplesmente olhando para o pneu ou, às vezes, apertando com o dedo, né? Mas a calibragem é o mais indicado. Outra coisa, evitar usar produtos químicos também na lavagem da moto. Às vezes, os clientes acabam lavando a moto e em posto de gasolina, que lava caminhão, etc., eles passam produtos químicos na moto inteira e acabam passando no pneu. Às vezes, passa um tipo de, vamos dizer assim, pretinho no pneu, que também é um outro problema. Primeiro, por questão de derrapagem, né? Porque ele pode escorregar também. Mas tem alguns produtos desse tipo de pretinho, vamos dizer assim, que ele tem muitos itens químicos que acabam ressecando o pneu. Para oferecer mais segurança, nada melhor que um pneu novo para sua companheira. Então, qual seria o tipo de pneu mais indicado para as motos street? Se você reparar aqui, né? Você tem um design muito legal. Primeiro, a questão com design mais esportivo. Além disso, você tem os cortes para desviar a água em terrenos, vamos dizer assim, onde estão mais encharcados, com um asfalto mais molhado. Então, aqui ele consegue escorrer melhor a água da chuva, né? A água que tem no asfalto ou em qualquer outro terreno que ele estiver percorrendo. A fábrica acredita que você tendo uma câmera boa, uma câmera zero junto com a troca do pneu novo, ela vai também ajudar na questão da vida útil do pneu. Porque às vezes o pessoal usa uma câmera antiga, uma câmera ruim, de qualidade ruim, onde a solda que tem a emenda do tubo, vamos dizer assim, da câmera, ele acaba enchendo mais. Ele fica como se fosse uma barriga. E com isso, o pneu rodando muitos quilômetros, ele acaba, esse ponto acaba prejudicando e desgastando o pneu irregularmente. Valeu Dino, valeu Momento Moto e até a próxima reportagem.